E aí, minha gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar aí com você que está querendo tentar ter, obter uma Bolsa Capes. Então, bora lá! Então, se você aí sonha em seu Bolsa Capes, gente, abaixa aí a tela, taca o botãozão aí no gostei, também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificações, porque aqui você vai conseguir se desenvolver academicamente e cientificamente pra deslanchar durante seu mestrado e doutorado. Bom, os últimos dois anos foram cheios de novidades aí para os Bolsistas da Capes e aqueles que desejam receber a Bolsa, né? Primeiro, a gente teve a abertura da formação de mestrado e doutorado ser totalmente remota. Tivemos também maior flexibilidade para que os Bolsistas, eles possam trabalhar e possam acumular Bolsas, tá? O que isso é uma grande novidade, porque desde que eu me entendo, por jeito, desde que eu estou na minha graduação lá em 2012, nós não podemos acumular Bolsas. E, é claro, a novidade mais contente e mais feliz é que houve aumento das Bolsas Capes. Então, olha só, de iniciação científica do ensino médio foi de R$100 para R$300, Iniciação científica na graduação foi de R$400 para R$700 Do mestrado foi de R$1.500 para R$2.100 Do doutorado de R$2.200 para R$3.100 E do pós-doutorado foi de R$4.100 para R$5.200 Mas e aí, né? Você pode estar me perguntando, Camila, como eu faço para ser Bolsista Capes? Independente se você planeja entrar no mestrado e doutorado, se você está planejando, você está planejando bem, né? Vamos aí estudar as possibilidades ou se você já está dentro e quer muito ter uma Bolsa Capes. Gente, o que vocês precisam entender é que as Bolsas Capes, elas são oferecidas para o programa de pós-graduação. Primeiro é assim, as Bolsas vêm da Capes, né? Lá do Ministério da Educação para a instituição de ensino. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo. E a Universidade de São Paulo vai fazer essa distribuição das Bolsas entre os seus programas de pós-graduação. E essa distribuição de Bolsas da Capes para a instituição e seus programas vão depender de alguns critérios que eles definem, né? Como, por exemplo, a nota do programa de pós-graduação vai ser avaliado para aí ser decidido o quantitativo de Bolsas que vão para esses programas. Programas que têm, por exemplo, uma nota mais elevada recebem mais Bolsas e programas que têm uma nota mais baixa recebem menos Bolsa. É algo proporcional. E também tem outros critérios, tá, gente? Não é apenas esse. Então, eles vão considerar também características, localização, desempenho dos programas, dimensão de programas. Então, tem vários critérios aí para ser analisado, tá, nesse cálculo. Então, qual é o ponto aqui? É o programa de pós-graduação que você está vinculado ou que vai se vincular que vai determinar como eles vão distribuir essas Bolsas que eles tiverem disponíveis. Então, eu sempre falo para os meus mentorandos, olha só, se você quer uma Bolsa Capes, manda um e-mail para a sua coordenação perguntando, né, aliás, explanando o seu interesse, dizendo que você tem interesse de ser Bolsista Capes e como você pode se candidatar a uma Bolsa Capes. E aí, cada programa de pós-graduação tem critérios próprios para essa distribuição, tá? Tem programa que distribui de acordo com a lista de selecionados no processo seletivo, então, saiu lá a listagem, os primeiros candidatos teriam maior prioridade, né, para decidir se querem Bolsa ou não. E se aqueles candidatos não quiserem a Bolsa, aí vai para o próximo da lista. Tem isso por meio de processo seletivo, tem também programas que lançam editais internos aí entre os seus estudantes, dizendo quantas Bolsas tem disponíveis e o que é necessário para eles se candidatarem. E tem programas de pós-graduação que você simplesmente manda um e-mail para a sua coordenação, você precisa preencher algumas documentações, né, então, por exemplo, você precisa preencher uma comprovação curricular, anexar o seu currículo LATS, né, essa comprovação curricular podem ter perguntas relacionadas à sua produção científica na área do mestrado ou doutorado, sua produção científica junto com o orientador, a sua participação no grupo de pesquisa, a sua participação em iniciativas ou representações dentro da sua universidade, né, Então, eles podem fazer diversos questionamentos para avaliar se você pode ser contemplado com uma Bolsa ou não. Então, primeiro passo, manda esse e-mail para a sua coordenação para verificar como você pode se candidatar a uma Bolsa, tá? No meu caso, gente, qual é a minha experiência que eu tenho visto na USP, né, a gente tem Bolsas de pós-graduação disponíveis para os estudantes, mas essas Bolsas estão sobrando, estão ao léu, as pessoas não estão querendo pegar essas Bolsas para elas e isso envolve, com certeza, né, que são enfermeiros, que estão na prática profissional, estão ganhando muito mais, né, a gente está falando de São Paulo, uma cidade cara e, olha, se você planeja ser bolsista, mestrando, doutorando de grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, cuidado com o valor da Bolsa e com como você vai se sustentar nessa cidade, tá? Hoje em dia, como a gente pode trabalhar ao mesmo tempo que recebe a Bolsa, isso é perfeito, isso é maravilhoso para aqueles que estão nessas grandes cidades e o custo de vida é bem mais elevado, principalmente em termos de aluguel. Então, considere aí dividir apartamento com outras pessoas, né, algumas iniciativas, algumas ações para você economizar o máximo possível mensalmente. E uma das coisas que a CAPES requer, mas isso também depende do programa de pós-graduação, é dedicação às atividades de forma integral do programa de pós-graduação. Isso também vai depender de cada programa, tá, gente? Então, por exemplo, alguns programas vão exigir que você participe de pelo menos uma representação discente por um ano, que você faça, sei lá, um estágio de um programa de aperfeiçoamento ao ensino, que você seja membro ou organizador de determinado programa. Então, eles podem trazer algumas exigências e você pode avaliar aí de acordo com a sua realidade. Eu acho que é uma experiência super válida, muito interessante para você conhecer um pouquinho aí por trás, né, nesse âmbito de coordenação, como é que funciona um programa de pós-graduação. Então, outra questão que pode estar envolvida aqui nessa questão de ser bolsista CAPES é a entrega de relatórios para o seu programa de pós-graduação. Alguns programas têm exigência de relatórios semestrais e outros de relatórios anuais. Aí, eles vão te mandar uma ficha com um plano de estudos, com algo que você precisa preencher para comprovar produções que você tem realizado, artigos publicados, participação em eventos, para analisar o seu desempenho acadêmico e verificar sobre a continuação da sua bolsa. Então, gente, a bolsa de mestrado, ela pode ter uma duração máxima de 24 meses, certo? E a bolsa de doutorado pode ter uma duração máxima de 48 meses. Então, bateu esses limites, infelizmente, você não consegue prorrogar a bolsa, tá? Você consegue. Eu falo isso porque muitas pessoas prorrogam o tempo do mestrado ou o tempo do doutorado. Aí, essa prorrogação não envolve a prorrogação da bolsa. Então, você continua fazendo mestrado ou doutorado, mas sem receber a bolsa. Então, se você trabalhar hoje em dia, sim, você pode ser bolsista CAPS, tá? Até mesmo residência médica, né, que antigamente não podia, servidores públicos. E você também pode acumular bolsas com outras agências de formamento. E uma coisa que pode acontecer aí pra você é você estar no mestrado e ser transferido para o curso de doutorado direto. Então, neste caso, você tem direito, sim, a uma bolsa que vai mudar de nível. Então, você recebia R$2.100 e você passa a receber R$3.100. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão do recebimento de bolsas CAPS. E hoje eu dei, já tasca o botãozão aí no joinha, tá? Aproveita também, curte esse vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada por assistir. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho